Você, detetive? Ah, fala sério. E por que não? Estou falando sério. Olhe, esse assunto é bastante sério mesmo. Por que? Você acha que não seria capaz de resolver esse caso? Não é nada disso. Sabe o que é? Não, mas aposto que pensou nisso. Quando era pequena, confiava mais em mim. Puxa, como mudou. Está tudo bem, pai. Eu confio no senhor. Que bom eu saber disso. Saibam que em matéria de investigação vou tirar nota 11. Além de mais, já tenho um suspeito em potencial. Ei, você, para aí mesmo. Então, quer dizer que tem um recado da Trolisa? É isso mesmo, seus bobocas. E quem mais poderia ser? E o que ela queria, então? Isso é uma coisa muito simples. Roubaram o vesíduo. Ah, não acredito que fizeram uma coisa dessas. Pois é, isso foi muito desagradável para nós. E é por isso que a Trolisa precisa de ajuda. Ou seja, ela quer que façam tudo o que eu mandar. Ei, ela falou isso mesmo. Se não acreditam em mim, por que não falam com ela então? Oi, Ramona? Tudo bem? Ah, enfim, encontrei você, Stephen. Aposto que estava dando em cima das outras garotas. É, ela é bem adorável. Mas eu não estava paquerando as garotas. Eu só tenho olhos pra você. Ah, não me venha com essa conversa fiada. E depois que raios está fazendo aqui? Ora, só viemos ao casamento da irmã do Trol. Ah, mas tinha que ser justo na festa de alguém Trolona. E todas essas Trolonas são vadias sirigaitas que querem dar em cima dos outros. É, Stephen, arranjou um pá perfeito. Puxa, sem o vestido, a Trolina não vai poder se casar. Isso quer dizer que cancelaram o casamento. Puxa, mas que pena. Bem, então podemos voltar pra casa e continuar transando. Ora, não sejam tão egoístas. Esqueceram o quanto a Trolisa tem sido legal conosco. É claro que nós duas já tivemos nossas diferenças. Mas nós duas nos tornamos amigas. O mínimo que a gente deveria fazer era ajudar. Tudo bem, eu acho justo. Só que eu preferiria continuar fodendo.